Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Química Orgânica. Agora falaremos sobre os Aleitos Orgânicos. O objetivo da nossa aula é que você entenda as características básicas dos Aleitos Orgânicos, sua nomenclatura e que você possa entender a relação entre a cadeia e o nome. Os Aleitos Orgânicos são compostos halogênicos, que são o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, que na cadeia vão estar em um lugar que geralmente é ocupado pelo hidrogênio. Os Aleitos Orgânicos são muito associados principalmente aos inseticidas, sendo que o inseticida que mais caracterizou esse composto, esses compostos, esse grupo funcional, é o DDT. Só que com a sua restrição, em muitos países, veio a reduzir o uso desse Aleito Orgânico. E a mesma coisa vale para os freons. Os freons eram muito utilizados anteriormente nas geladeiras e não era tão conhecido o dano que ele causava ao meio ambiente. Atualmente já é utilizado outras alternativas justamente pelo dano que é visto desse Aleito Orgânico. Mas, apesar de ter sido restrito esses compostos, ainda existem outros tantos Aleitos Orgânicos que estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, outros inseticidas, porque apesar de ter sido restrito o DDT, outros compostos, muitos dos quais surgiram após o DDT, são utilizados e também são Aleitos Orgânicos. O PVC, que é o plástico comum, que é muito conhecido. O anestésicos, diversos tipos de anestésicos, entre outros compostos. Aqui a gente tem alguns exemplos de Aleitos Orgânicos, sendo que aqui não foi utilizada a nomenclatura da IUPAC. Aqui foi adotado um termo de nomenclatura mais comum para esses compostos, tipo o nome mais popular pelo qual ele é conhecido. Temos o tetracloreto de carbono, o triclorometano, triclorometano, clorofórmio e o triclorofluormetano, certo? Vamos falar primeiramente do flúor. É importante que isso aqui é uma coisa que vai se repetir em todos os compostos de Aleitos Orgânicos. Que a gente tem um elemento flúor, a gente tem um outro elemento qualquer, em que quando é utilizada a nomenclatura, ele é apresentado à parte. A gente vai ver mais à frente outros compostos como funciona isso. Mais certo. Primeiro, aqui temos a porção da cadeia. Como temos apenas um carbono e ligação simples, recebe a nomenclaturação metano. E como esse carbono está ligado, como esse flúor, na verdade, está ligado ao carbono 1, ele recebe o número 1 e o prefixo flúor, certo? Então, um flúor, metano. Nessa outra equação, temos a mesma coisa. Uma ligação de dois carbonos, uma cadeia de dois carbonos, sendo que a ligação é apenas simples, portanto, etano. E o flúor está ligado justamente ao carbono 1 dessa cadeia, então, um flúor, certo? Então, sua nomenclatura é um flúor, etano. O cloro, como foi dito, o seu nome é destacado do nome do composto. Temos três carbonos, por isso, propano, em uma cadeia de ligações simples. Sendo que no primeiro carbono está ligado o cloro, por isso, um cloro propano, certo? E aqui, de forma até simplificada, a gente tem três cloros. Três cloros ligados a esse metano aqui central. Então, temos um triclorometano. O bromo, seu nome também é destacado em separado. Se baseia inicialmente aonde estão os bromos, aqui como você pode observar nos exemplos, que é a mesma coisa que a gente viu nos anteriores, aqui está no carbono 2 e aqui no carbono 3. Certo? Independente de que lado da cadeia você comece, os bromos estarão no carbono 2 e no carbono 3. Então, 2, 3, como são 2 de, se fosse 3, 3 e por aí vai, de bromo, então, 2, 3 de bromo. Então, como a cadeia é composta por 4 carbonos e todos estão integrando por ligações simples, butano. Então, o nome dessa estrutura é 2, 3 de bromo, butano. Aqui, o processo é o mesmo, temos 2 bromos ligados ao carbono 1, por isso, 1 de bromo. 2 bromos ligados ao carbono 1, certo? E o metano se deve a justamente essa cadeia composta apenas de ligações simples e por 2 carbonos. Então, sua nomenclatura é 1 de bromo metano. Com o iodo, aqui podemos ver, o iodo está ligado a 1 carbono, só tem 1 carbono na cadeia, por isso, seu nome é metano, apenas composto por ligação simples e 1 carbono. Por enquanto, o iodo, que está ligado ao primeiro carbono, 1 iodo. Então, seu nome, 1 iodo metano. Esse nome aqui já serve até de comparativo ao outro, com outros compostos que a gente viu antes. Por exemplo, se tivesse um cloro aqui no lugar, seria 1 cloro metano, se tivesse um bromo, seria 1 bromo metano e por aí vai. Aqui, a mesma ideia, a mesma lógica. Temos uma cadeia carbônica composta por 2 carbonos, sendo que no carbono 1 tem o iodo ligado. Então, 1 iodo etano. Por fim, aqui a gente pode observar a interação desses diferentes aletos orgânicos. Certo? No carbono 2, temos 2 cloros nessa estrutura. E no carbono 3, temos 1 bromo. Então, sua nomenclatura no carbono 2, 2 de cloro. No carbono 3, 1 bromo. Então, 3 bromo. E devido à presença de 4 carbonos nessa cadeia, e todos integrados com ligação simples, Então, sua nomenclatura fica 2 de cloro, 3 bromo, butano. Enquanto aqui, 1 iodo no primeiro carbono, e 1 flúor no terceiro, certo? Sendo que essa cadeia também é composta de 4 carbonos. Então, butano, certo? No carbono 1, 1 iodo. No carbono 3, 3 flúor. E a nossa cadeia é composta de 4 carbonos. Então, butano. Então, sua nomenclatura fica 1 iodo, 3 flúor, butano. Agora, vamos dar uma olhadinha na questão do Enem, para entregar um pouco dos conhecimentos adquiridos sobre os aletos orgânicos. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambiente aberto, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios. E ao passar pelas guelras de peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumulam. A característica desse composto responsável pelo processo descrito no texto é letra A, baixa polaridade. Letra B, baixa massa molecular. Letra C, ocorrência de halogênios. Letra D, tamanho pequeno das moléculas. Letra E, presença de hidroxilas nas cadeias. A gente pode perceber que a resposta correta é a letra A. Por que a resposta correta é a letra A? Vocês precisam se atentar a essa parte. Podem difundir-se para seus tecidos lipídicos. Certo? Essa é uma característica que denota baixa polaridade. Ou, no caso, também poderia ser a polaridade. Se tivesse essa questão entre as opções. Essas são as referências utilizadas nessa aula. Comentem caso tenham alguma dúvida. Sigam para ficar sempre atualizados sobre novas aulas. E, se gostaram, avaliem o curso. E, se gostaram, o curso.